Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um bolo de laranja. A minha filha Star vai me ajudar aqui. Duas laranjas picadas ao meio, cortadas ao meio, inteiras com casca e tudo. Aí, tira a sementinha, né? Semente não pode ter. Ó, tipo assim, sem semente. Vamos botar tudo no litificador. Tá, e agora vamos acrescentar. Uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara e meia de açúcar. Azeite. Ó, eu podia ir tudo isso aqui. Vou botar tudo. Uma de... De azeite, né? Quatro ovos. Vou pegar os ovos ali, ela vai pegar pra mim. É o primeiro vídeo que a gente tá fazendo, tá? Mostrando passo a passo como é que faz, então. Às vezes pode ser alguma coisa meio atracagadinha, mas o bolo vai sair. Aí. Quatro ovos. Dois. Três. Quatro. O bom, se quer antes, pode colocar num outro potinho, né? Os ovos, vai que esteja algum estragado. Eu não fiz isso dessa vez. Mas ainda bem que não tinha nenhum estragado, né? Então, vamos bater agora. Tchau. Tchau, tchau. Aí batemos tudo, vamos usar 3 xícaras de farinha de trigo, 3 xícaras né, pode ser bem cheinha, 1, 2, tem paciência né, se não fizemos uma bagunça aqui, 3, aí agora, vamos pegar e despejar né, eu consegui bater no liquidificador aqui, foi a laranja, foi os ovos, o açúcar, o azeite, tudo aqui, aí vamos largar. Ó, largamos tudo aqui dentro, aí vamos mexer, segura pra mim esse teto, aqui ó, aqui a gente vai ter que arrumar um jeito do celular ficar mais alto, ficar mais parado ali pra pegar o vídeo mais inteiro né, aí daí vamos ó, olha a massa, ó, a massa fica assim ó, aí agora, misturei tudo aqui, vou acrescentar o fermento, vou colocar uma tampinha bem cheinha e mais um pouquinho, não precisa existir, é só menos um pouquinho, só mais um pouquinho. Aí coloquei o fermento, aí vou mexer bem, mexer bem misturado. O segredo é, quanto mais a gente mexer, melhor vai ficar o bolo, mais tecido vai ficar o bolo. Ó, delícia né, tá um cheirinho muito bom aqui, quando tiver assando o cheirinho vai ficar melhor ainda. Meu filho tá picando as laranjas agora pra fazer a calda né, aí a gente vai colocar, ferver a calda e depois ir por cima do bolo né. Pode usar duas laranjas também, duas laranjas aí, a gente coloca pra ferver, coloca o açúcar e eu vou mostrar bem certinho como é que vai ser daí o vídeo. Olha a massa que linda, nossa vai ficar um bolão, que massa mais linda. Aí a laranjas que muda, foi duas laranjas? Quatro. Quatro. O açúcar, acho que pode ser um pouco mais de meia, uma xícara. Aí vamos colocar ali, aí ela vai começar a ferver né, aí a gente vai mexendo, vai fazer a calda pro nosso bolo. Pegar o pó de colher pra mexer. Espera aí. Agora só vamos esperar engrossar, esperar bolaçar pra colocar no bolo e depois vamos degustar. Tchau. Tchau.